Localizada em região nobre, próxima do principal ponto turístico da linda cidade de Maringá, a Clínica Márcio Moreira de Cirurgia Plástica foi especialmente projetada para trazer conforto, bem-estar e atendimento humanizado e individualizado aos nossos pacientes. Nossa clínica desfruta de uma estrutura moderna e completa. Com mais de 600 metros quadrados, oferecendo o que há de melhor em tecnologias de última geração e técnicas modernas e atuais. Conta com salas de atendimento de pós-operatório, curativos, tratamentos estéticos e capilares, proporcionando aos nossos pacientes excelência, conforto e segurança nos serviços prestados. Nossa equipe multidisciplinar é chefiada pelo renomado e experiente professor doutor Márcio Moreira, cirurgião plástico, PHD em cirurgia plástica pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Doutor Márcio Moreira possui um currículo poderoso, repleto de suas conquistas. Portador de dois prêmios nacionais dentro da Sociedade Brasileira de Medicina por Melhor Trabalho Científico. Ex-editor mundial da revista Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. Professor de Cirurgia Plástica e Técnicas Operatórias da Universidade Estadual de Maringá e da Faculdade de Ingá até 2017. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Federação Ibero-Latino-Americana de Cirurgia Plástica. Membro ativo da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética e membro da Sociedade Brasileira de Laser em Cirurgia. Dr. Márcio Moreira sempre foi um grande visionário e inventor, colaborando expressivamente com a cirurgia plástica. Além de ter criado e desenvolvido algumas técnicas, também inventou alguns equipamentos que são utilizados em cirurgias plásticas em todo o mundo, como as placas com tensoras pós-operatórias e alguns modelos de cânulas de lipoaspiração. Plástico Entusiasta, ao longo desses 30 anos de sua bem-sucedida e vitoriosa carreira médica, esteve à frente de projetos inovadores e iniciais que até então não existiam em nossa cidade e região. Sempre dedicado em proporcionar a melhor versão de cada paciente, Dr. Márcio é requisitado por pacientes de todo o país. Hoje, tenho orgulho de dizer que já realizou mais de 4 mil cirurgias de lipo e mais de 7 mil cirurgias estéticas e reparadoras. Sabemos o quão importante é sentir-se bem consigo mesmo. E é por isso que oferecemos uma ampla variedade de procedimentos exclusivos para cada objetivo. Tudo isso realizado com a segurança das melhores técnicas, e mais aliadas à experiência e tecnologias inovadoras como E uma super novidade, o aparelho de captação de imagens 3D Quantificker. Então, quando me falam o que eu acho, o que eu tenho de história para contar, eu tenho algumas histórias interessantes. Vamos lá, por exemplo, quando eu começava a imaginar que a lipoescultura podia ser muito mais de definição há muitos anos atrás, há 25 anos eu peguei e coloquei uma paciente de Bruce no centro cirúrgico e resolvi, dentro de um método de segurança, fazer uma lipoaspiração do contorno inteiro dela. Achavam que eu era louco, que eu estava exagerando, que nunca tinha visto aquilo. E hoje a lipoaspiração não existe sem essa técnica. E também, em 2008, eu resolvi fazer prótese em animal, em rato. Fiz minha tese de doutorado e fui estudar as próteses a fundo. Fui para São Paulo, larguei aqui, fazer meu doutorado e achavam que eu precisava, que eu estava querendo me aparecer, que eu era doido, estava inventando. Na época, eu já fazia prótese via axilar, a colocação via axilar, sem cicatriz. Também achavam que eu era exagerado. E hoje, no mundo inteiro, se usa muito ainda a prótese axilar. Aí, em 2017, eu fui num congresso fora do Brasil e lá eu vi a parede de lipo-ultrassônica. No caso, o nome comercial VASER. Achei espetacular, porque a gente não conseguia romper fibrose, conseguia trabalhar reoperação e fazer muita definição e traumatismo menor. Eu trouxe. E não imaginava que ia ser o quarto aparelho do Brasil, o primeiro aparelho do sul do Brasil e que ia reinventar a lipoaspiração na nossa região e no Brasil. Em 2019, eu tive o primeiro contato com o Renúvio. Em 2020, eu trouxe o quarto Renúvio do Brasil. Para maringar. E hoje, o contorno corporal, sem esses equipamentos, ele não existe. Então, hoje, o contorno corporal é tão mais gracioso, tão mais bonito, que é impossível você ter um contorno corporal sem fazer a diferença, sem tentar fazer a diferença. Talvez seja por essas ideias, meio de professor Pardal, que eu tive aí, que eu pude dar algum tipo de colaboração para a cirurgia plástica do Brasil e de maringar. Com profissionais altamente qualificados e comprometidos em cuidar dos nossos pacientes de forma integral, nossa clínica é referência no cenário nacional de cirurgia plástica. Eu sou o doutor Vitor Fregonese, médico cirurgião geral. Faço parte da equipe do serviço de cirurgia plástica Márcio Moreira desde 2017. A minha função aqui é ser o auxiliar número um do doutor Márcio Moreira, tanto na clínica, nas consultas, revisões pós-operatórias, quanto lá nas cirurgias. Este serviço eu considero que é um serviço de excelência, com uma infraestrutura de primeiro mundo, de padrão internacional, e o nosso intuito é sempre o mesmo, trazer maior autoestima e bem-estar para nossas pacientes. Olá, sou a Aline e eu faço parte da equipe do doutor Márcio Moreira, cirurgião plástico. Estou aqui para ficar lado a lado dele, para cuidar da parte comercial e também te assessorando em todo o processo cirúrgico. E vai ser uma alegria poder te ajudar na realização do seu sonho. Olá, meu nome é Maíra, faço parte da equipe do doutor Márcio Moreira, cirurgia plástica, sou do setor financeiro e te atender será um enorme prazer para mim. Estou te aguardando aqui na clínica. Beijão! Olá, eu sou a Ana, faço parte da equipe do doutor Márcio Moreira, sou a secretária e estou aqui para fazer o melhor atendimento para você. Oi, sou a Marielle, técnica de enfermagem, faço parte da equipe de cirurgia plástica Márcio Moreira, faço acolhimento das pacientes no pós-operatório, dos curativos aqui na clínica e no hospital também. É uma alegria fazer parte da equipe Márcio Moreira e da sua experiência aqui na clínica. Olá, meu nome é Natália Medeiros, sou esteticista e especialista em pós-operatório e faço parte da equipe Márcio Moreira, cirurgia plástica. Vou atuar no pós-operatório, fazendo a drenagem linfática, aplicação de taping, ozonioterapia e também serei aqui para te ouvir. Conte com a nossa equipe para lhe proporcionar uma experiência única e completa de confiança que você merece. Quando eu passei no vestibular, no primeiro dia de aula, o professor perguntou para mim o que eu ia ser? Aí eu falei, cirurgia plástica. Era o primeiro dia de aula do curso de medicina. Eu nem sabia o que eu estava dizendo. E eu fui ser cirurgião plástica. Aí eu tive a ajuda de uma pessoa que é maravilhosa, a Valéria. Sem a Valéria, minha esposa, maravilhosa, que eu amo, eu não estaria aqui. Ela me ajudou. Nós saímos de Curitiba, fomos morar no Rio de Janeiro, sem dinheiro, sem condição, e fomos atrás do sonho. Consegui fazer o curso e, enfim, fiz a prova, passei, fui residente no serviço maravilhoso, cirurgia plástica. Tenho muito orgulho de falar, professor, doutor Ronaldo Pontes, professor Lhacy Ribeiro, e com um fellow no Pitangui também. E viemos para Maringá, chegamos em Maringá meio desacreditados. Sou nascido em Maringá e tenho muitos amigos da infância em Maringá. Eu sonhava em ser um cirurgião plástico, mas eu fui vendo que Deus tinha muito mais para mim. Deus queria me fazer um grande cirurgião. Eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui estudando, fui me dedicando. Minha carreira sempre foi muito focada em cirurgia plástica. Muitas vezes eu não dei atenção para minhas filhas, que elas precisavam. Eu sinto muito por isso, mas porque eu me doei muito para as minhas pacientes, para a minha carreira, que eu gosto tanto. Então eu tenho um amor incrível, absurdo. É isso que me faz mesmo eu ficar tão ligado, tão conectado, tão invasivo, tão caprichoso, tão estudioso, tão insatisfeito com querendo melhorar cada vez mais. Eu fui crescendo e depois eu me tornei, fiz a prova de membro titular, entrei na ISAPS, na International Instituto de Plástica, depois fiz o doutorado em São Paulo, entrei como professor na faculdade. Enfim, eu posso dizer que eu consegui, acho que consegui, né? Eu me sinto muito realizado, realizar tudo. Eu já dei aula, eu já operei todas as cirurgias que eu quis fazer, mas eu nunca fui satisfeito, porque eu gosto do que eu faço. Eu nunca digo que acabou. Eu tenho 58 anos e me sinto com 30. Eu me sinto absolutamente bem, saudável, faço atividade física, cuido da alimentação e tenho muitos planos ainda. Então meus planos não têm fim. Eu já escrevi artigos, eu já fui revisor de revista, eu já dei aula em congresso fora do Brasil, mas eu acho que ainda tenho muito para oferecer. Então meu projeto é viver, viver em bem com a minha família, com a minha Valéria e ser cirurgião plástica. Simples. Olá, meu nome é Michele. Eu sou paciente do doutor Márcio há cerca de 7 anos, tenho muita confiança nele. Olá, eu sou a Tatiana Ibessa e é um prazer imenso, nesse momento muito especial da minha vida, estar falando dessa experiência que eu estive soltendo, na verdade, com o doutor Márcio Moreira. E vou falar em especial para você, mulher, que está em casa e que de repente é assim como eu fui. Eu tinha muito medo de cirurgia, assim. Então, vinha aqueles pontinhos de interrogação, procurar um cirurgião ou não. Eis que tem uma amiga muito especial que ela fez a cirurgia com o doutor e me apresentou a ele. Marquei aquela consultinha, com aquele medinho, assim, que bate, meu Deus. Mas foi maravilhoso. Há cerca de 7 anos eu fiz o meu primeiro procedimento, gostei muito do resultado, foi excelente. Se manteve até hoje, mas agora, com as novas tecnologias, eu quis experimentar para deixar o corpo um pouco mais definido, mais bonito. Depois que conversei com ele, foi mais assim, o que me encantou. Que eu vi que aquele sonho que estava presinho ali dentro de mim, iria acontecer. Ele falou, olha, Tati, no meu caso, como sou mãe de gêmeos, a cirurgia era complexa, um pouquinho mais. Vamos fazer em duas etapas. Hoje faz 21 dias a minha bioplastia, lipei minhas costas, coloquei aquela gordurinha no bumbum. Já está dando para ver, sabe, aquele molde no corpo, assim, aquela coisa maravilhosa, assim. E estou me sentindo, assim, realizada. Já é parte de um sonho. Depois das cirurgias, eu tenho sentido mais confiança. Minha autoestima tem se elevado mais. Com os exercícios físicos, faço muitos exercícios físicos, mas nem sempre a gente consegue o resultado desejado. Então, a cirurgia plástica vem ajudar bastante. Desde a primeira consulta, eu senti bastante confiança no atendimento do Dr. Márcio, nos procedimentos. A forma como ele trata os pacientes com bastante atenção, bastante cuidado. E o resultado em si que é maravilhoso. Então, assim, faça o que eu fiz. Não deixe, procuro o Dr. Márcio Moreira, porque aqui é realização realmente de um sonho. Obrigada. A Clínica Márcio Moreira de Cirurgia Plástica tem como objetivo ajudar as pessoas a retomarem sua autoestima e serem felizes consigo mesmas. A nossa satisfação é realizar sonhos e transformar vidas. Por que só a vitória interessa? É o nome do nosso grupo. Nós temos um grupo que eu criei carinhosamente, batizei ele. Só a vitória interessa. Porque a gente se prepara. A gente porque nós somos uma equipe. Somos um grupo. Nós todos sabemos e temos ciência da importância do nosso trabalho. Temos treinamento, estamos preparados. Treinamento, tudo muito bem treinado, muito bem estudado. Ninguém vai para a cirurgia com problema. Então, esse slogan é, só a vitória interessa. Por que só a vitória interessa? Porque a gente, eu motivo a minha equipe a ir para a cirurgia. Não serve o empate. Não serve a derrota. Nós vamos para vencer. Então, eu uso esse slogan todos os dias aqui na clínica e dentro da sala de cirurgia. Quando eu chego, eu coloco a roupa do centro cirúrgico, eu abro a porta. Estão lá, minha equipe, eu... Ô pessoal, é hoje, hein? Só a vitória interessa. É isso aí. Porque as pessoas têm um sonho, uma expectativa. As pessoas têm um sofrimento, uma dor. Então, nada mais justo que nós levemos para ela, a vitória. Então, só a vitória interessa. É união de grupo, motivação, é força, é concentração. Usar tudo, canalizar ali, na hora que precisa. Simples. Clínica Márcio Moreira de Cirurgia Plástica, Avenida Tiradentes, 1084 Centro, Maringá, Paraná.